E aí galera, haha, hoje vou ensinar vocês um negócio muito massa, um negócio de como você ganhar experiência, bastante experiência mesmo e pegar bastante Pokémon ao mesmo tempo. Certifique-se de que você tem várias Pokébolas, 53 Pokébolas, 26 Great Balls e faça o seguinte, encante o... coloque o Lure Modly. Ah, não posso usar. O que é? Acho que eu tô longe do negócio. Ah, mentira. Aqui, coloque o Lure Modly ali. Você tem dois já? Beleza, coloquei. Encantou. Tá encantado. Ah, eu vou entrar. Faça isso e use o incenso ao mesmo tempo. Cadê o incenso? Use o incenso. E além disso, é o Super Combo. Use o Luke Egg, que vai aumentar seu XP durante 30 minutos, que é o mesmo tempo que dura o incenso e que dura outro negócio. Olha, já apareceram dois Pokémons. Já? Tá bombando já. Então vamos pegar aqui o Eggons. Nossa, tem um monte de cerveja aqui em cima, cara. Ih! Será que eu tô jogando torta a Pokébola? Não, vai. É, dá reto. Vai aparecer os Pokémons tudo em cima da mesa. Tira essas coisas aqui, Arthur. Tá tudo zoado. E aí, ó. Já peguei o primeiro. Você viu que é certeiro o negócio, né? Você usa e aparece automaticamente. Nice throw ainda. Oh, louco. Essa cerveja tá boa esse projeito. Então, beleza. Peguei uma Eggons forte. Forte quanto? Não sei. Depois eu vejo em comparação com a minha outra. Já vou entrar aqui também. E aqui mais um PJ. Ah, e o XP tá dobrado. Ah, é? Então tá filé, porque eu usei o Luke Egg. Vou fazer isso também. Faz o seu logo, Arthur. Vamos lá. O Arthur vai entrar no mesmo, porque como eu encantei o Pokéstop, aparece pros dois. Então, ó. Cada Pokémon que eu pego, eu ganho 200 XP. Então, cara. Esse é um jeito de você ganhar muito XP. E é muito importante ter XP nesse jogo. Porque quanto mais você tem, quanto maior o seu level, o maior é o nível dos Pokémons que aparecem perto de você. Então, é o melhor esquema. Então, ó. Meu Luke Egg tá 28 minutos. Meu incenso também. E... Aqui, ó. Aqui não mostra quanto tempo vai durar. Mas é o mesmo tempo do incenso. Apareceu uma Eggons pra mim também, é mesmo? Porque eu coloquei a mesma quantidade. Então, você pega os Pokémons. Cadê? Aparece que é a Eggons. Já tira a sua mais fraca. E já transfere ela. Pra você juntar os Candy's. Pra você tentar evoluir ela. Tá vendo? Eu já tenho 7 Candy's. Eu preciso de 50 pra virar o outro lá. Mas esse aqui é bem forte, ó. 10, 50. Minha Eggons era CP 120. Quanto você tem? A minha é 186. É que o Artur tá um nível um pouco mais baixo que o meu. Então, os Pokémons que eu olho pra ele são um pouco mais fracos. Mas aqui você pode ver mais ou menos o que eu já peguei aqui. Uma coisa que a gente percebeu... É que aqui... A gente tá em Málaga, na Espanha, agora. E aqui os Pokémons são bem diferentes da República Tcheca, que foi onde a gente mais fez vídeo. Aparece bastante Monkey, Cubone, Eggons e Sunshrew. E... O meu mais forte hoje é o Slowbro, que é um bem raro que eu peguei... Onde que a gente pegou o Slowbro? Na Bélgica, né? Na Bélgica. Na Bélgica. Foi em Bruges, na cidade das bruxas. É verdade. Bem sinistra a cidade. E a gente fica esperando até que apareçam mais Pokémons aqui. Outra coisa. Vê se seus ovos estão bem chocados. Mas o meu tá demorando bastante, porque eu não tô andando muito. Com o Pokémon aberto, porque eu tô usando mais Wi-Fi aqui, né? Porque eu não tenho o meu 3G aqui na Europa. Mas é pra esse negócio fazer efeito. Então vamos esperar um pouquinho. Bora. Aê, filé. Apareceu um Ratatá agora, dentro do Lure Moduli. Então vamos lá, jogar a bolinha. Opa, nice throw. Eu acho que quando você joga a bolinha, você viu que quando você segura o círculo, a Pokéball na mão, aparece um circulozinho que vai aumentando e diminuindo. Quando você joga no exato momento onde ela vai crescer, do menor pro maior, você ganha esse nice throw. Então é mais XP pra você. Olha, eu tô no level 12. E dobrado, melhor ainda. E dobrado, não tem desvantagem. Você tem algumas maneiras de você fazer esse nice throw, ou de curveball, ou coisa do tipo. Você pode jogar a bola de um jeito mais curvo, mais diferentão, que dá certo também. E olha o que apareceu aqui agora. Um coffin, cara. Eu não tenho um coffin ainda. E esse aqui é fortão, 227. Então eu já vou jogar a minha Barry. E vamos ver. Tem um coffin em cima da menina ali, cara. Então, vamos ver se pega. Espera, espera, espera. Mas ele vai... Aê, filé. Pegou, pegou, pegou? Pegou. Olha só, cara. New Pokemon, nossa. New Pokemon não tem desvantagem. Você ganha o dobro de XP do New Pokemon. Então... Muito mais XP pra vocês. Esse aqui tá fortão, 227. Filé. Opa, já tem mais um zubat aqui. Espera lá. Vamos pegar. XP 25. Ah, esse é bem fraquinho. Eu já vou transferir de primeira. Vocês viram que eu tô no rosto, tá cheio de galera aqui, né? Então... Aqui no rosto tem internet, mas tá o som alto pra caramba. Não sei se tá atrapalhando a gravação pra vocês. A musiquinha rolando no fundo, o Pokémon sendo pegos. Transferir isso aqui. E olha só o que apareceu aqui. Um SunTrue. Vamos pegar ele aqui. Será que deu certo pra pegar? Oh, tomei uma patada dele. Pega o bichinho. Pegou. Filé. Daí você ganha experiência, ó. Eu acho que agora eu vou conseguir fazer o esqueminha de já até passar de level. Transferir ele. Transfere o cegado. Transferiu. Então, ó. Já ganhei 200 XP porque tá dobrado. Então aproveita que o ovo tá ativo e upa seus pokémons, cara. Então pega ali um Pidgeotto e transforma em Pidgeotto. Transformou. Você vai ganhar o dobro de XP com isso. Aí, filé. Ganhei um topetão novo. Ficou 416 de CP. 1560, forte pra caramba. E ganhei muita experiência, cara. Então, nossa, pareceu um Graveler aqui. Caramba. Nossa. Boa noite. Cara, pareceu um Graveler. Sensacional. Dá a frutinha. Vamos tentar pegar. Vamos ver se deu certo. Joguei a frutinha nele. Se não der pegar agora, é pra jogar outra bola, cara. Minha Great Ball. Ha! De primeira, velho. Pegou? Sem desvantagem. Olha que massa. Primeira vez que eu pego ele. Primeira vez que eu vi ele. Filé. Então desse jeito a gente consegue subir bastante. E até subimos de level. Ha! Filé. Massa demais. Várias coisas novas. E... Arthur, captura aí pra mim. Tô louco. Uma Knight. Não tem desvantagem. Vamos ver. Uma Knight ali em cima da mesa. De boa. Tá muito fácil a Knight aqui. Ih! Pulou. Calma. Se eu perder esse, o Thiago vai ficar bravo. Deixa eu jogar uma frutinha. Porque... Não tem desvantagem. Frutinha pra uma Knight. Ficar feliz. Calma. Aí, vai. O louco. Um monte de Pokémon diferente aparecendo aqui. Selecionou uma hora muito romântica no fundo também. Ih! Perdi uma Knight. Nossa, eu perdi essa Knight. O Thiago me mata, velho. Não perdi não. Eu sou o mestre Pokémon. Sei de todos o melhor. Vamos lá. Vai, 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 vai. Peguei. Ha! Aqui é assim, ó. O legal é o seguinte, ó. O Thiago, ele pegou esse Manite, Pokémon novo, mais de 1000 XP. Olha o quanto que é o CP desse Pokémon dele. Dá uma olhada. 395. Eu acabei de pegar uma Knight de 79. Que bom, né? A vida é bem justa mesmo. Ha! Apareceu o Meow aqui. O Thiago foi passear, ó. Pegando pra ele. O Meow bem pequenininho em cima da mesa, do lado da garrafa pet. Nossa, bem pequenininho. Coitado. Vamos pegar aqui no máximo, hein. Vamos ver. Nossa vida. A galera passando ali atrás no máximo, ó. Vamos ver. Vai pegar, certeza. Não tem como fugir. Melhor tacado. Ai, tu fugiu. Vou jogar uma frutinha. O Thiago tá cheio de frutinha. Quarenta queimou frutinha. Olha lá. O Meow tá brabão. O Meow foi lá pra trás agora. Tá mais rápido o negócio. O Círculo Amarelo. Aí. O Círculo Amarelo é meio difícil. O Vermelho é bem difícil. O Verde é fácil. Vamos ver. Tá com uma frutinha. Feliz da vida. Ih, fugiu. Mais frutinha. Então, o Meow vai. Aqui. Mais frutinha. Meow apaixonado. Vai. Aí. Lá longe. Acho que agora pega. Mais uma frutinha ainda. Vamos, 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 vamos. Peguei. Ha. Qualidade. Nossa, um High Horn. Será que apareceu pra mim também? Olha lá. Nossa vida. É muito bom pra ser verdade. Vou jogar direto. Vai que pega direto. Eu não tenho High Horn ainda. Pra mim não apareceu não. Eu tô aqui no celular do Thiago agora. Mas, puxa vida, por que não apareceu pra mim? Ah, não pegou. Vou jogar mais frutinha. Ficou High Horn apaixonado. Ah, pra mim, eu acabei de ver aqui aparecendo um Zubat. Que bom, hein? Nossa, o que aconteceu com a Pokébola? Bugou tudo. Não, não pode bugar não. Você não conseguiu pegar isso aqui. Nem vou contar pro Thiago. Aí, aí, aí. Vai. Aí. Foi boa, foi boa. O legal é jogar isso aqui. Eita. O legal é jogar isso aqui com o mapa meio aberto. Não num lugar pequeno. Cadê a Pokébola? Ei. Agora vai. Pegou.